Vereador Mário de Brant, V. Exª, também dispõe de seis minutos para sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Quero saudá-lo em nome do Presidente, saudar a mesa, demais vereadores, saudar a todos que nos acompanham mais uma tarde pela TVL e pela internet, agradecer a todos que estão aqui no plenário também nesse dia, agradecer a Deus pela oportunidade de poder conversar mais uma vez com a população de nossa cidade. Quero parabenizar a fala anterior aqui ao início das nossas falações da Jaqueline, Presidente do Fundo Municipal, do Conselho Municipal de Cultura, e também do Sr. Ido Steiner, do BluSol, Presidente do BluSol, e destacar o maravilhoso trabalho que o BluSol tem feito na questão do microcrédito. E como ele muito bem disse aqui, vereador César, se fomentando a questão, inclusive das famílias atendidas no Bolsa Família, que é um dos objetivos, fazendo com que elas possam galgar e conquistar novos espaços. E isso é extremamente fundamental. 240 famílias foram atendidas pelo microcrédito e com certeza mudaram sua vida. Quero parabenizar o Executivo, em especial a FAEMA, pela questão do projeto que eu acho que é de extrema importância, que é do recolhimento de resíduos sólidos, de resíduos de óleo de cozinha, que eu acho que é o projeto Papolito, o nome é estranho, mas que vai fomentar a educação ambiental nas escolas, que vai diminuir o número de óleo de cozinha jogado nos nossos rios, riachos, vai diminuir os nossos entupimentos dos canos de caixas de gordura nas cidades, e principalmente conscientizar as novas gerações da sua importância em relação a isso também, e trazer as escolas participantes que mais recolherem também a possibilidade de terem mesas de pingue-pongue e tantos outros prêmios pela quantidade de óleo recolhido. Quero agradecer à Secretaria de Serviços Urbanos por ter atendido os meus pedidos, e talvez outros também os fizeram, de pintar, vereador César Sim, vereador Fábio Fidro, que também é daquela região, as faixas de pedestres da rua da Freia Estandislauchete. Até que, enfim, saiu e agora os nossos pedestres lá vão ter mais segurança em relação à questão das faixas que já estavam há muito tempo precisando dessa repintura para a questão da segurança dos nossos alunos, da nossa comunidade, dos nossos idosos, e realmente ontem para hoje foi feito isso. Eu quero falar de um assunto, presidente e vereadores, que eu acho que é de extrema importância, ontem nós tivemos aqui a audiência do PPA. E algumas coisas no PPA me intrigam, e eu queria que o líder do governo tivesse a oportunidade de ouvir. Aí eu quero pedir que o líder do governo venha nos explicar, talvez, ou marque um momento para a gente poder entender. Eu quero pegar, usar uma nota aqui do Francisco Fresá, do dia 30, dia 23 de agosto, do Mercado Aberto, que dizia o seguinte, a nova ponte em 30 dias. Sem alarde, a Prefeitura já assinou o contrato com o consórcio, nova ponte para a elaboração do projeto executivo e dos estudos ambientais e do impacto de vizinhança da nova ponte, que será erguida no centro de Bumenau. Segundo o secretário de Planejamento, Alexandre Gervaer, os serviços contratados devem ser executados em 150 dias. Ou seja, já tem aqui uma informação, e fora os outros serviços, que nós vamos ter uma nova ponte. E eu estava olhando no PPA, e aí eu fiquei em dúvida em relação a algumas coisas, e fiz um estudo em relação a isso, e eu até fiquei contente. Eu até fiquei contente, porque nós vamos ter duas pontes e uma passarela. Está aqui no PPA. Está garantido aqui, pelo menos no planejamento. Vamos ter, além disso, uma via expressa de 3 quilômetros, que liga a BR-470, que não diz aonde é essa via expressa, e fica essa dúvida, com um valor previsto de 3 milhões e 80 mil, nessa via expressa, para a execução do acesso à BR-470. Aqui, a construção, item 1073, construção da passarela centro, dentro do programa de sustentabilidade e mobilidade urbana, 8 milhões e 620, a passarela que não ia mais sair está aqui. Outra coisa, implementação, essa perspectiva da passarela, está aqui registrada a passarela. Outra situação, construção da ponte da Rodolfo Fragan com a Rua Chile, 13 milhões e 830, que era o valor da nova ponte, ia ficar em torno de 14 milhões, e a ponte antiga era 33. Ficou avaliado, houve uma troca de valores aqui, na minha visão. Outra coisa, supervisão do projeto de terraplanagem, da questão da ligação da Rua Chile-República Argentina, que não vai mais ter, porque a ponte em tese, mas, bom, no PPA disse que vai ter, né, 2 milhões e 763 mil. Está aqui, no PPA, não estou reinventando história. E aqui, o que mais, eu fiquei contente, vereador Fábio Fic, nós vamos ter duas pontes e uma passarela. Está efetivamente colocada aqui. Ligação viária da ponte da Alves Schrader, da Rua Itajaí, Paraguai, Porto Rico, Programa de Mobilidade Sustentável de Blumenau, previsto o custo dela em 14 milhões. E está aqui, 33 milhões. Pelo menos foi o que foi falado na Prefeitura, que ia custar metade, praticamente, um pouquinho mais do valor. Ou seja, o PPA aponta duas pontes, e que eu acho que é bom, a cidade precisa de duas pontes. Eu não tenho problema, eu fico até feliz que isso esteja, mas que seja esclarecido, então, pelo Executivo. Eu queria pedir a intervenção do líder do governo, que antes da gente votar o PPA, a gente possa ter, porque não há necessidade, não há condição de fazer emenda, porque eu não conheço as obras que o Executivo quer fazer, na sua totalidade, que a gente tenha clareza se estas duas pontes, a passarela, vão ser executadas, que obra de supervisão é essa? Que já foi cortada uma obra de supervisão lá da margem direita do Rio, de 1,2 milhão, então, 2,7 milhão de uma supervisão também, pode ser que seja cortada. E que obra é essa da via expressa de 3 quilômetros? Então, nós precisamos ter esse esclarecimento, para que a gente tenha condições, se o presidente me concede mais um tempo, por favor. Mais um minuto para a V. Exª concluir. Obrigado, presidente. Que a gente tenha a informação de quais são essas obras que vão ser executadas, porque eu estou e vou divulgar hoje no Face, que Blumenau vai ter duas pontes e uma passarela. Está no PPA. Vou colocar essa informação para a comunidade ficar sabendo que a solução é curta, rápida e objetiva, porque nós vamos ter melhorias na mobilidade urbana. E é o que nós discutimos, vereador Fábio Fidre, naquela audiência pública, de que nós não queríamos cortar uma ponte e incluir outra, nós queríamos, de fato, as duas pontes. Então, nós podemos divulgar, nós, vereadores, para a nossa comunidade, que vamos ter duas pontes, uma passarela, vamos ter uma nova via expressa, que talvez até seja a via expressa do Badeford, mas já está concluída também. Então, para a gente precisaria ter, vereador Beto, a clareza, não tem problema. Se essas obras vão ser executadas, a cidade ganha, a nossa mobilidade urbana ganha e o futuro de Blumenau ganha. Então, que a gente tenha essas informações trazidas e esclarecidas pelo Executivo aqui. E, para terminar, quero desejar que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tenha abençoado a minha. Seria isso, presidente. Obrigado.